Colégio Franciscano Estela Mares, Rua Cardeal Arco Verde, São Paulo. Trabalho nesse colégio aqui há 26 anos. Essa entrada que eu mostrei agora é a administrativa. A entrada de alunos, de pais, estacionamento, fica nessa rua lateral, Rua Francisco Leitão, 700. O prédio da Mantenedora, a Sociedade de Instrução e Beneficência, CIB, fica na Rua de Trás, na Henrique e Chalma. São três prédios muito grandes. Temos aqui, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Colégio Franciscano Estela Mares, Pinheiros, São Paulo. Um abraço do Remeson.